Eu acho que ninguém aqui tem dúvidas que GTA San Andreas é um jogo incrível. Não é à toa que mesmo depois de mais de 10 anos do seu lançamento, ainda há uma comunidade que joga esse game diariamente. E uma das coisas que ajudam muito esse jogo ficar vivo são os mods. Acreditem ou não, ainda tem vários sites especializados em espalhar mods, em divulgar, em criar. Mano, é um bagulho muito louco. Mesmo que você tenha engavetado seu GTA por algum motivo, uma hora ou outra sai um mod bacana e você vai querer testar. É o que acontece comigo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma sequência de mods bem bacanas pra vocês, que vão desde o CJ dançando, o CJ bebendo e ficando bêbado, o CJ mijando, o CJ vomitando, o CJ fumando um cigarro do tamanho do mundo, os mods de skins e o mod gráfico você já tá vendo aí, tá ligado? Que são dois instalados no meu GTA pra ele ficar desse jeito. Se você é novato aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal aí e é nóis. E se você já é da família aqui há muito tempo, se é um macaco velho aqui no canal, deixa o like e vamos lá. Eu vou começar falando desse cara que tá na sua frente. Acredito que 99% de vocês já sabem que é o Cloud Speed. Se você não conhece esse cara, pelo amor. Você pode escolher ele ou qualquer outro personagem do jogo com o mod Skin Selector, mas não é dele que eu quero falar aqui. Vamos lá, o primeiro mod da hora. Clicando o 2 e o 8, você faz o Cloud Speed puxar uma garrafa enorme de cachaça e ficar tomando no gargalo. Só que o mais engraçado acontece depois, quando você tentar andar. Olha só que da hora. Cara, ele sai todo torto, bebão, velho. Isso é muito engraçado. A outra coisa da hora é que se você clicar o 2 e o 7, o 2 e o 7, ele vai começar a fumar. Olha só. E assim como na cachaça, o mais da hora aqui não é ver ele fumando, e sim a pose que ele faz pra andar quando tá fumando. Olha só. Ele sai andando que nem um gangster, cara. Só faltou uma corrente no pescoço dele. Outra coisa bacana é... Pera aí, deixa eu achar alguém sentado. Aquele ali, ó. Tem um ali. Deixa eu chegar perto dele. E vocês vão ver. Se você acompanha os vídeos, você tá ligado que eu vou fazer. Fica paradinho aí que eu vou fazer um pipi em você. Pera aí. Ah, merda. Não era pra bater, não. Senta de novo. Senta de novo. Senta de novo. Senta... Ah, não vai sentar. Bosta. Tem que achar outra pessoa. Pera aí. Outra pessoa. Aqui. Vamos ver se essa mulher vai ficar parada. Vai ser você mesmo. Você mesmo. Ah, não. Tá andando. Fica aí, porra. E agora? Pera aí. Pera aí. Tem que ter outra pessoa, cara. Se tiver movimento, é foda. Eu vou até o final da rua e voltar pra ver se ele volta sentado ali. Pera aí. Bora lá. Opa. Não, não. Tem um aqui, tem um aqui. Ó, vai ser esse aqui mesmo. Vou tentar não bater nele e usar o mod de câmera livre, que é um mod que eu uso muito pra fazer vídeos, principalmente os de mistérios, porque você posiciona a câmera onde você quiser, tá vendo? Você vem aqui, encosta a câmera mais perto, muda o ângulo de visão. Isso é muito bacana, tá ligado? Pra você gravar vídeos, dependendo do vídeo que você vai fazer, ou até mesmo pra tirar screenshots, só pra você guardar aquela foto muito louca. Eu recomendo demais esse mod. Agora, vamos dar uma mijada nesse senhorzinho aqui. É só você clicar o 2 e o 6 que ele vai ficar na posição. Isaac, filha da mãe, não. Ah, caramba, velho. Filha da mãe do velho esquivou no último segundo, mano. Ah, deixou de levar uma mijada. Olha só. E não, tá ligado? Não dá pra ver o pinto do Claude, tá ligado? Se é o que você tá pensando aí. Correndo pra casa do CJ. Todo mundo tá ligado que não dá pra sentar no GTA San Andreas. Ou, pelo menos, não dava. Agora, se você clicar... Deixa eu ver. É o... 2 e 4. 2 e 4, ele vai sentar no sofá. Ou em qualquer lugar que você queira que ele sente. E ainda vai acender o trombocão, tá ligado? O cigarro dele lá, que é um cigarro enorme do caramba. Agora, vamos posicionar a câmera aqui. Pera aí. Aqui, ó. Olha só, olha só. Mano, olha a cara do Claude, tá? De bebê, bebê. Mano, que da hora. Beleza, aqui, ó. Dá pra tirar uma fotinha bem louca, tá ligado? Thumb. É só posicionar a câmera aqui, ó. Deixar ela aqui no cantinho e... Screenshot. Bacana, galera. Muito show mesmo. Agora, o que tem pra mostrar pra vocês? Ah, sei, sei, sei. Tem o modo de dança. Se você acompanha os vídeos do canal, provavelmente você já viu eu usando algumas vezes. Então, vamos lá fazer o Claude Speed dançar. E toca a música. Então é isso. Acho que mostrei tudo o que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Se gostaram, deixem o like no vídeo. Compartilhe pra aqueles seus amigos que não conhecem o canal. É muito importante pra ajudar na divulgação do mesmo. E, ó, se é novato aqui, caiu de paraquedas. Deu aquela clicada no vídeo sem querer. Mano, se inscreve no canal. Não perca tempo, beleza? Ó, se você tem um outro mod do GTA San Andreas, ou um tema pra vídeo, alguma coisa, que você acha que se encaixa aqui no canal, me segue no Twitter ou Facebook pessoal. Por lá você pode me mandar tanto temas pra vídeo, como mods, alguma dica. Eu vou estar esperando de coração. Então, me sigam no Twitter, Facebook pessoal, fanpage do canal, e todas as outras redes, como Snap, né, outras redes sociais, Snap, Instagram, eu conto com vocês lá, beleza? Outra coisa que eu quero falar é que, nesse exato momento, eu não estou em casa. Eu devo estar em outro lugar. Até porque amanhã é aniversário da minha filha e a gente vai sair, beleza? Então, eu deixei adiantado alguns vídeos, uns cinco ou quatro, pros próximos dias. E eu não vou estar respondendo tantos comentários que nem de costume, beleza? Então, eu espero que vocês entendam. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo vídeo. Tchau.